Festa 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 Deixa o corpo rodar Quem viver verá que a festa começou, não vai parar Olha, tem que viver, tem que viver, tem que viver Veja, veja que beleza, o swing tá no ar Sobe dessa ladeira, eu vou lá Roda de capoeira, de indindá Dia de sexta-feira, é de paz Se eu for você vai, venha Sobe dessa ladeira, eu vou lá Roda de capoeira, de indindá Dia de sexta-feira, é de paz Se eu for você vai, vai, vai Ponto e meia, é casa cheia Vou deitar e rolar Vira e mexe, vai, se balança Cai, deixa o corpo rodar Ponto e meia, é casa cheia Vou deitar e rolar Vira e mexe, vai, se balança Cai, deixa o corpo rodar Ponto e meia, é casa cheia Ponto e meia, vou deitar e rolar Vira e mexe, vai, se balança Cai, deixa o corpo rodar Volta e meia, é casa cheia Vou deitar e rolar Vira e mexe, vai, se balança Cai, deixa o corpo rodar Vira e mexe, vai, se balança Obrigado.